Se o senhor for eleito, como vai ser o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família no seu governo? Bem, nós vamos dar os 600 reais e vamos dar 150 reais por cada filho até 6 anos de idade. O projeto de lei orçamentária que o governo encaminhou hoje ao Congresso não prevê o Auxílio Brasil de 600 reais. O governo federal divulgou o projeto de orçamento da União por ano que vem. O texto prevê que o Auxílio Brasil será de 405 reais.